Peça de aniversário do Tchony Nório de 12 anos, né Tchony? Vem, vem cá. Tá fechando a festa. Vem Tchony, peça de aniversário de 12 anos. Vem. Aqui ó, ô. Ô chorumelo. Ô chorumelo. Tá falando do Tchony na festa. Mas eu vou saber se tá saindo de poder. Oi! Peça de aniversário. Ô Tchony. Ô Tchony, parabéns! Tchony tá de aniversário. Parabéns! Ô Tchony Nório. Ô Tchony, do aniversário? Filma aqui, pai. Ah, deixa eu ver o que tem de bom pra ele. Filma aqui. Ah tá, ao contrário, que é o contrário. Tchony Nório, 12 anos. Tô gravando. Ai, só tem comida dos cachorros, a gente não. Olha aí, ó. Ah, que coisinha boa. Até o ossinho, por que não tirou do plástico? O ossinho. Por que não tirou do plástico o ossinho? Por quê? É o... Vamos chamar o outro lá, que é o convidado. Não, não tá falando do outro. Por que não? Eu quero tirar foto do Tchony aqui. Ah, tá, tu quer tirar foto do Tchony. Não, não entra aí. Abre lá. Abre lá, abre lá. Não vai atacar, não. Calma. Ah, ah, calma, calma. 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 Ah, ah, não pode pegar. Não. Ah, ah, não é que eu falo lá, velho. Não bota mais pra lá, que vai te ver pra trás. Não aperta ele. Não. Não, só ele. Não pode pegar. Ah, tem que botar mais pra lá. E aí, vai te pegar. Vai daí, Tchony. Sempre vem cá. Bota mais pra lá. Aí. Ah, não, não. Não vai pra pegar. Não, não, não. Não vai pra pegar. Não, não, não. Vem aqui. Vem cá. Não vai pegar o presente agora. Vem aqui. Vai lá, vai lá. Tchony. Aqui, ó. O Tchony não quer vir. Tchony, não vai pra pegar. Não vai pra pegar. Vem cá, vem aqui. Aqui. O Tchony não quer vir. E o Tchony não quer vir. E o Tchony está lá. Não vai pra pegar. E o Tchony não quer vir. Não, não vai pra pedir. Filma, filma. Não, não pode. Não, não pode. Não. Calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 Tchony. Calma. Não, não pode. Tem que pedir. Calma. Não. Calma. Cantei para bem. Vou cantar agora. Não pode. Parabéns pra você. Dessa data querida. Não, não pode. Me faltou o Toby. Muitos anos de vida. Vai lá. Senta aí. Chama o Toby. Toby. Não, senta aí. O Toby vai querer pegar agora. Senta aí. Vai vir aqui não. Eu vou te dar um só. Ó, eu vou te dar um daqui só. Espera. Não. Espera. Ai, não. Quero também, né? Tô pedindo pra mim. Calma, calma. 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 Fabi, não, 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 não pode, não, não pode Não, não pode, ninguém pode Não, não pode Ah, eu vou botar aqui, não é pra pegar Não, não, sem me pedir, não, sem me pedir Fabi, dois, para Não é pra pegar Quieto Para, Fabi Quieto, foi O Tobe é chato O Tobe pegou ali, ó Ó, Tio Tá, agora espera, espera Espera, espera, espera Ó, B, cadê o banquinho, pega o banquinho Pra mim lá, dá pra cansar? Senta, Tobe, senta, Tio Ó, foi lá atrás Pera, não é, Tio, vai pegar o celular Ah, não, 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 não pode Não pode Ah, sai bem Ah, espera Sai Para, Tobe Não pode Não, é festa É porque o Bernardo não faz Ó, vou dar um aqui pra ti, ó Vou dar um pra ti Tá E o pratinho, ó, Tobe Ah, tá repartindo com o Tobe Ó, Tobe Nossa, come inteiro Nossa, eu vou ali do lado Dá pro Bernardo tirar, tá filmando? Tira, tira Tirando, ó Aqui, ó Dá? Não, aqui, ó Sem pegar Aqui, ó Tem pão Tem pão Não pode Não pode pegar Não pode pegar Esse aqui é do tio Olha, ó Esse aqui, ó Que é um, tipo, um croquetezinho Né? Olha, ele fica bem nervoso Meu Ah, não é pra pegar Não, esse é o presente Não é pra pegar Ah, eu vou botar aqui, tu não é pra pegar Vai, isso aqui tu dá amanhã, tem dia Tirou, Bernardo? Não, espero Ah, eu Tá Tira, B Vou botar aqui, ó Não Eu vou botar ali, não é pra pegar Não, é pra pegar Sai, Tobe Vou botar aqui, ó Não, 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 não Eu vou botar aqui, ó Sai, Tobe Eu sei que tu quer aquele ali Qual tu quer? Esse? Ou esse? Vou botar aqui, ó Espera Senão o Tobe pega Ó, pega aí Isso E o Tobe? Querem o osso também? Os dois, quer um osso? Dá a mão, então Dá a mão Quem vai me dar a mão? Quem vai me dar a mão pra pegar o osso? Dá a mão Não, não quero lambida Não Aqui não é Não, 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 não Não é pra pegar Não é pra pegar Dá a mão Não, Tobe Tu não, Tobe é pra dar a mão Dá a mão, Tobe Não Não é pra pegar Esse aí é o maior, pai Não é pra pegar Esse é do Tio, pai Nossa, tem tudo aqui dentro Esse é do Tio Esse eu vou te dar pra ti, tá? Ó É aniversário Ó, Tobe Aqui, aqui, aqui Ó, Tobe Ó, Tobe, ó Ó, Tobe Tobi, aqui, ó Ó, Tobe Tobi Aqui, Tobi E ó, não é certo Não é certo Robô do Tio, né? Não é certo Daqui Daqui Não é certo ali Não Larga Larga Esse é do Tio, e esse é do Tobe Então tá bom Você ganhou o seu Ele não quer, amor? É que ele quer o Ele quer a carne Você quer a carne, né? O Tobe pegou dois Hã? Não Dois na boca, Tobe? Não Mas ele é de ganhante Tobe Dois na boca, Tobe Que loucura Eu tenho que tirar a foto Não, pai, pai, pai Ai, meu dedo Ai, meu dedo Ai, pegou o pão, ó Eles querem tudo Só não dá as carnes hoje Pegou até meu dedo já Tá, louco Eu queria a foto Pra que ele não tirou a foto? O Bernardo não tirou? Ai, ele não tirou Eu tirei Não, não tirei Agora eu tô filmando Eu não quero filmar Não, não é pra filmar Ele quer ir lá pra eu poder Lá, vai